Quando você não foca em nada, quando você não escolhe, quando você não define o que você quer, o que acontece? Você começa a perceber várias coisas e, de repente, você começa a ir para outro lugar, começa a procrastinar, prestar atenção em outras coisas. Quando você decidiu falar, vou fazer tal coisa, e aí o que acontece? De repente, vem alguém que te chama, você vai. Por causa da falta desse foco, por causa da falta de clareza do que você queria. Sem esse princípio, você até consegue criar um monte de coisas. Mas um monte de coisas que você não quer. Um monte de coisas que acontecem. Um monte de coisas que vêm para a sua vida. E esse princípio se chama clareza do que você deseja. Clareza é a primeira coisa, o primeiro passo para se ter qualquer coisa na vida. Clareza é o primeiro passo para se cocriar e para se realizar qualquer coisa. Ou seja, se você não sabe o que quer, você nunca vai chegar lá. Porque lá não existe quando você não sabe. Se você não sabe o que quer, tem aquela frase muito famosa no meio do coaching, você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E a maioria das pessoas está vivendo, infelizmente, este qualquer coisa. A vida vai levando ela, vai mandando, infelizmente. A vida vai levando coisas, vai trazendo coisas para a vida delas, e elas vão aceitando. Eu trouxe uma coisa muito legal, que eu vou mostrar o que acontece dentro do seu cérebro quando você tem clareza. E que existe uma coisa que eu fiz na última live no meu Instagram, aliás, quem não me segue no meu Instagram, aqui ó, Luiz Gamonal, me segue lá. E dentro da mente, existe uma coisa que eu chamo de caixa matriz. Esta caixa matriz fica seus paradigmas, suas crenças, seus hábitos e tudo, que faz com que você tenha conexões neurais que fazem com que você haja automaticamente. E o que acontece ali? Você acaba não raciocinando. Na última live que nós fizemos, nós falamos sobre as seis ferramentas mentais. E uma delas é a razão. Quando você não utiliza a razão, ou seja, o raciocínio, que é o que te diferencia dos animais e de qualquer outro ser, você acaba refletindo. E o que você reflete? Você reflete como um espelho. Você reflete os seus paradigmas automaticamente para fora da sua vida. E este guardião, ele protege essa caixa matriz. Ele protege esses paradigmas, essas crenças e tudo o que acontece. Quando você define com clareza o que é que você quer, ou seja, quando você tem clareza daquilo que você deseja, este guardião mete um foco na sua cabeça e você começa a ver aquilo em tudo quanto é lugar. Já aconteceu com alguém aqui, a mulherada? Ou os homens também, né? Quando engravidaram, quando foram ter um bebê. De repente, começou a ver gente grávida para tudo quanto é lado? Já aconteceu com vocês? Comenta aí nos comentários. Ou vou comprar um carro novo. Comprar um carro. Eu ia falar agora. Comprar um carro novo. Escolhi a marca, tal. De repente, pá! Começa a vir e brotar um monte de carros. Será que o universo está mandando carros para mim só para eu ver? Ou o meu cérebro está procurando isso automaticamente? Então, o que acontece? Este guardião, este guardião se chama SAR, S-A-R, que significa Sistema de Ativação Reticular. É um pedacinho do seu cérebro ali no meio, entre o córtex, a massa cinzenta e a massa branca, onde ele define o que você vai olhar. E quem define isso é a sua razão, a sua consciência. Ou seja, você fala, eu quero tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu quero emagrecer. Então, você começa a definir aquilo e começa a perceber isso de várias formas em tudo quanto é lugar. Quero comprar um carro novo. E aí você começa a ver o carro novo em tudo quanto é lugar. Você começa a atrair aquelas situações também. E isso é maravilhoso, porque o SAR, a principal função dele é ativar a atenção seletiva. Quando você não define o que você quer, você começa a atirar, literalmente, para tudo quanto é lado. Você começa... Porque o nosso cérebro, ele só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. E o que acontece? Quando você define o que você quer, ele foca naquilo. E aí acontece uma coisa incrível, que você consegue realizar seus sonhos rápido. Quando você não foca em nada, quando você não escolhe, quando você não define o que você quer, o que acontece? Você começa a perceber várias coisas e, de repente, você começa a ir para outro lugar, começa a procrastinar, prestar atenção em outras coisas. quando você decidiu falar, vou fazer tal coisa. E aí, o que acontece? De repente, vem alguém que te chama, você vai. Por causa da falta desse foco, por causa da falta de clareza do que você queria. E nós temos, basicamente, três tipos de pessoas nessa vida, em relação a realizar essas coisas ou não. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que eles não pararam para pensar sobre isso, sobre a vida, e nem sobre o que querem. E estão, essas pessoas estão, elas estão perdidas, elas não sabem nem o que elas não querem e nem o que elas querem. E isso faz com que elas tenham uma vida desagradável. Isso faz com que elas passem por coisas desagradáveis. Isso faz com que elas trabalhem com coisas desagradáveis. Mesmo sendo desagradáveis, ainda continuam fazendo aquilo. Exatamente pelo fato de não saber o que quer e também o que não quer. E aí, essas pessoas chegam no final da vida insatisfeitas, querendo mais tempo para poder viver, pois tiveram uma vida infeliz. Já viu aquela música aí, epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. A maioria das pessoas que chegam no final da vida, que são esse tipo de pessoa, elas não viveram a vida que elas queriam, viveu a vida que deu, viveu a vida que a mídia mandou, viveu a vida que os parentes mandaram, o que as pessoas definiram, e chegar no final da vida, elas queriam mais tempo. Para quê? Para tentar viver. Só que quando você chega no final da vida, acabou a brincadeira, acabou o jogo, né? Então, é fundamental definir o que você quer agora para que você consiga viver uma vida espetacular. Agora. Principalmente enquanto você é jovem. E a galera que tem, mais ou menos aí, 48, 45, 53, perfeito. Toda essa turma aqui, muito jovem. Toda essa turma está muito jovem. Eu tenho 40 anos, tá, gente? E pensa o seguinte, essa galera que está nessa média de 40, 45, 50 anos, a gente não está, nós estamos na metade da vida na época de hoje. Presta bem atenção nisso. hoje, neste momento, dentro da média do que as pessoas vivem, que hoje aí está 75, quase 80 anos, meu avô morreu com 94. Então, você imagina para onde eu vou, né? Nessa média de hoje, nós estamos na metade da vida. Então, você imagina o seguinte, daqui a 30 anos, vamos voltar um pouquinho, 30 anos atrás, com quantos anos as pessoas morriam? 50, 55. Entende? As pessoas vão evoluindo, a gente vai evoluindo, tecnologia, alimentação, vai mudando tudo. Se você, a galera aqui com 50 e poucos, se pegar foto mais antiga, é um perigo que você está mais novo hoje do que há 15 anos atrás. É ou não é? É verdade. Eu tenho uma foto, cara, eu tenho uma foto horrível de 10 anos atrás que eu estou parecendo meu pai, assim, não que meu pai esteja ruim, mas estou parecendo como se fosse meu pai, tipo, mais velho do que eu mesmo, sabe? Incrível. E hoje, eu com 40 anos, me sinto com 26, sabe? Essa é, tanto fisicamente, quanto em disposição, sabe? Essa gana pela vida, isso é muito maravilhoso. E o que que acontece? Eu não sei se vocês passam por isso, acredito que sim, porque eu recebo centenas de milhares de mensagens e a maioria das pessoas, elas se sentem velhas para definir isso, tá, Misael? Tipo, a Clarice, ah, eu estou muito velha, eu sinto como se o tempo já tivesse passado. Tipo, estou com 50 anos e eu já estou velho para definir, para fazer certas coisas e acaba meio que acontecendo o quê? Elas topam o que tem, né? A primeira pessoa, o tipo de pessoa, é aquela pessoa que ela não sabe o que ela quer e não sabe o que ela não quer também. Porque se ela soubesse o que ela não quer, ela não estaria fazendo, a não ser que seja sadomasoquista, né? Aquela pessoa que, ela gosta de sofrer, né? Gosta de sentir dor, gosta de ficar ali naquele clima. Então, entender o que você quer é mais do que fundamental. Mas nós temos uma segunda, um segundo tipo de pessoa que ainda não é muito confortável, não. Que é aquele tipo de pessoa que ela sabe o que ela não quer, o que ela está insatisfeita, né? E está desagradável ali a vida que ela está vivendo, mas ela não definiu o que ela quer, com clareza. Ela não definiu para onde ela está indo. São aquelas pessoas que estão indignadas, sabem o que não quer, mas, infelizmente, elas ficam focando em reclamar daquilo que elas não querem, ao invés de focar no que elas querem. E por não saber o que elas querem, elas se sentem, elas sentem uma angústia, sabe? Comenta aí se vocês concordam. Essas pessoas, que elas sabem o que não querem, mas por não saber o que elas querem, elas se sentem angustiadas, pois elas sabem onde estão, né? Elas sabem que não querem estar ali, mas não sabem para onde estão indo. E isso dá uma insatisfação, uma angústia, uma ansiedade desesperadora. Fazendo com que você fique procrastinando, fazendo coisa que não gosta, indo para lugares, tendo prazeres, por exemplo, você fica louco para chegar na sexta-feira. Sabe, para quê? Para poder ser feliz, para poder curtir, porque a vida é tão difícil, pelo menos no final de semana, eu consigo viver a vida que eu tenho. Pelo menos nas férias, eu consigo viver a vida que eu quero. Pelo menos nas férias, eu consigo ser feliz. Vai trocando de emprego o tempo todo. Essas pessoas não definiram o que desejam. E por isso, estão insatisfeitas. E nós temos um terceiro tipo, um terceiro grupo de pessoas, né? Que são as pessoas que sabem o que querem, sabem o que não querem, né? E agora, elas sabem, esse tipo de pessoa é muito importante, um pequeno detalhe. Essas pessoas que têm clareza total, elas sabem o que querem, sabem o que não querem e sabem por que querem. E também sabem o que não querem. Porque aí fica fácil dizer não, lembra? Foco. Fica fácil ter foco. Porque o universo, gente, ele é extremamente abundante, há infinitas possibilidades. Não existem pouquinhas coisas. É a gente que consegue prestar atenção em poucas coisas. Mas o universo, ele é infinito. Então, o que vai acontecer? Estou aqui no meio e vão aparecer um milhão de opções. E aí, você, ao invés de seguir uma linha que não é reta, mas, por exemplo, você quer chegar aqui. Você está aqui e quer chegar aqui. E aí, a linha, vamos supor, vai fazendo assim, até você chegar aqui. Só que no meio desse caminho vão aparecendo bilhões de oportunidades e bifurcações que vão te chamando. É uma pessoa querendo emagrecer e a outra chamando para tomar uma cerveja, comer um doce, comer um bolo. Ah, você não vai fazer essa desfeita. Ah, só hoje. Ah, eu mereço. Aí você começa a usar desculpas pelo simples fato de não saber o que quer e de não saber o que não quer. Porque isso é muito importante. e tão importante quanto isso é saber por que você quer. Dessas três pessoas, a primeira é aquela que não sabe nada, está ali vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida é assim mesmo, as coisas acontecem, e a vida está ruim, mas é assim mesmo, a minha família era assim também, e vai seguindo o mesmo padrão familiar ao invés de viver a tua própria vida, a vida que você escolhe, olha, a vida que você quis. Ter clareza, e lembrando, ter clareza em cima do que você quer, não do que os seus paradigmas querem, e não do que seu pai quer, do que sua mãe acha que você devia fazer, do que seu vizinho acha que você devia fazer, do que a mídia diz que você deve fazer. Fazer aquilo que está no seu coração, seguir o teu propósito de vida, entende? Fazer o que você deseja fazer na área que for da vida. A segunda pessoa é aquela que sabe o que não quer, mas ainda não sabe o que quer, ainda está perdida, porque são tantas opções, às vezes, ela não descobriu seus dons, seus talentos, ela não se conhece, às vezes, pela falta de conhecimento, acaba não sabendo aquilo que ela deseja, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, o que eu devo fazer na vida, o que eu devo passar o resto da minha vida fazendo, né? Isso é extremamente importante saber, muito importante. E a terceira grupo de pessoas é aquele que sabe o que quer, o que não quer e por que quer. E por que que é importante isso? Existem mais três pontos aqui, que é você descobrir o que, como e por que. Este o que é o que a gente está dizendo, é ter clareza o que você quer, né? O como, você tem que descobrir como que eu vou fazer isso que eu quero para que você monte uma estrutura para poder chegar lá no seu objetivo. Então, eu quero chegar aqui, por exemplo, na América do Sul aqui, mas eu não sei como. Então, você acaba, mesmo sabendo, se você não sabe como, se você não cria competência, né? É adquirir informação suficiente para chegar lá, você acaba não conseguindo chegar. Então, descobrir como é fundamental para você chegar no seu objetivo. Agora, o mais importante disso tudo, depois que você descobre isso tudo, é o porquê. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Vamos supor, eu quero emagrecer. Então, você decide o que. O que você quer? Ah, eu quero emagrecer. E lembra, clareza e especificidade. Então, seja específico naquilo. Eu quero emagrecer 10 quilos. Legal. Como? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos com a dieta do Gamonal, empoderadamente magra, fazendo low carb. Então, eu sei o que e como. Agora, o mais importante, por que você quer emagrecer? Porque se você não tem um porquê, você se perde no meio do caminho. Quanta gente aqui já começou a fazer dieta e de repente largou para lá e aquilo foi para o saco e comeu outra coisa que não tinha que comer e acabou ah, ah, larga para lá porque exatamente porque você não tinha um porquê. E este porquê, ele tem que ser emocional. Sabe? Este porquê é que faz ativar a sua emoção. E nós agimos por emoção. toda vez que você tem uma emoção você libera hormônio e hormônio vem da palavra hormã que significa por em movimento. Olha que interessante. Toda vez que você se coloca, por exemplo, por que que eu quero emagrecer? Ah, porque eu estou doente e o médico diz que eu vou morrer que é coisa mais emocional do que isso. A gente age muito pela emoção. então quando você descobre, isso serve para qualquer área, tá gente? Estou dando um exemplo de emagrecer porque veio aqui na cabeça, mas pode ser para qualquer coisa. Então, um exemplo, e não precisa ser muito forte não, às vezes pode ser uma coisa mais simples como eu quero emagrecer porque eu estou cansada de estar gorda e eu não quero ficar com vergonha de botar num biquíni e ter que colocar um maior ou ficar com aquela pança para fora quando eu sento. Eu tinha vergonha de tirar a camisa porque eu era gordo. Eu era 15 quilos mais gordo do que eu sou agora e só que eu tinha 32% de gordura. Então eu tinha até peitinho, a pança caía em cima da cintura quando eu sentava, era uma coisa horrível e eu fiquei puto com isso porque revoltado, indignado, eu falo que é o ponto zero, né? Eu fico indignado, ou seja, decidi que eu não quero aquilo, mas pronto, o que eu quero? Então o que? Eu quero emagrecer. Como? Fazendo a dieta específica. E por que eu quero? E aí eu criei um monte de porquê, um monte para que aquilo viesse a emoção que me colocasse em ação com foco, para que eu não saísse do meu objetivo. O que aconteceu? Em oito semanas eu emagreci 14 quilos. E isso é para qualquer coisa. Eu vou, por exemplo, quero fazer os meus shows, por isso esquece a pandemia, quero fazer o meu show. Então eu defino o que eu quero, onde que eu quero, como que eu quero e por que eu quero. E aí eu vou firme e forte fazendo, utilizando todas as ferramentas possíveis e com foco, dizendo não para todas as outras coisas. Porque se você não tiver foco, ou seja, se você não tem clareza e não tem foco, vai aparecer um monte de coisa na sua vida e você vai acabar dizendo sim para essa coisa. Só que quando você diz sim para aquilo que não era o que você queria, você automaticamente está dizendo não para o que você quer. Entende? O poder e a força que isso tem, isso é, esse tipo de clareza, isso transformou a minha vida. e a força que isso tem.